A gente vai subir, pegar o carregamento e depois vai pra onde, Fernanda? Do que você me chamou? Para essa moto! O quê? Do que você me chamou? Chamei de aquilo, ué? Por quê? Não, você tinha me chamado de outro novo. Não, mas aí seu parceiro vai tá lá, aí tipo... Você vai dar um salve nele, né, Fernanda? Acho que vai. Para essa moto! Do que você tá me chamando? Eu não tô chamando de nada, ué? Quem é Fernanda? Que Fernanda? Quem falou de Fernanda? Quem é Fernanda? Quem falou de Fernanda? Não, 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 ó, vai, sobe na moto, não, sobe na moto, calma, calma, calma. Não, espera, 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 espera. Ó, 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 volta aqui, volta... Ô, filha da... Por que você tá brava, Fernanda? Hã? Ah, não. Por que você tá brava? Ô, filha... Ó, ó, não, se você roubar a moto, você vai ver, o bagulho vai ficar louco pra você. Não, é sério, ó, volta aqui. Tchau. Ah, mano, agora não vai voltar, não. Tchau e não voltou? E voltou? Ô, Fernanda, engraçada, viu? Seu nome é Fernanda mesmo, é? Corre. Seu nome é Fernanda? Corre. Seu nome é Fernanda? Seu nome é Fernanda? Corre, corre, vamos, você vai correndo até lá, agora. E seu nome é Fernanda? Não. Não. Como que é seu nome? Você não vai ficar comigo, não, é? Você não vai ficar comigo? O quê? Você não vai ficar comigo? Não. Você demorou, vou atrás da Fernanda. Vai... E o modelo vai rolar. E o modelo vai rolar.